Tava passando eu, Marmitinha, cachorro de Dona Elzira. Portão aberto. Abri a porta. Entrei. Fiquei. Filma ali, negão. Filma ali. Olha lá. Olha lá. Tá dado, né? Preciso de mais o quê? Eu tenho como boa. Acabou pra que sou. Mais alma, né? Mais alma. Você não tem medo de ser descoberta, não? Tô fazendo nada de errado, não. Tô cuidando da casa de uma pessoa. Tem gente que cuida de velha, tem gente que cuida de criança, eu cuido de casa.